É o VF Apaixonado Hoje eu não vou Abrir outra garrafa de bebida forte Vem derramar tristeza sobre esse corte Você estava pronta pra sair Mas eu não tava pronto pra te ver partir Eu já sei que se eu ligar você vai fingir que é um trote Não vou fazer esforço pra que você note Durante muito tempo eu não consigo reagir Vou apagar o tempo sem recoração Vou aprender a te excluir da minha vida Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Sucesso nosso eterno cristiano era hoje É o VF Apaixonado Hoje eu não vou Abrir outra garrafa de bebida forte Vem derramar tristeza sobre esse corte Você estava pronta pra sair Você estava pronta pra sair Mas eu não tava pronto pra te ver partir Eu já sei que se eu ligar você vai fingir que é um trote Não vou fazer esforço pra que você note Durante muito tempo não consegui reagir Vou apagar o tempo sem recoração Vou aprender a te excluir da minha vida Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você 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 Eu já lembro que eu amo você Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você Eu já falei que eu amo você No marco Entregada Legenda Adriana Zanotto